Coitado cachorro. Oi gente, tudo bem? Toda vez que eu vou começar o vídeo é desse jeito, não dá. Tá, vão de novo. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia e sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente tem mais um vídeo de recebidos e eu sei que vocês vão gostar. Fiquem aqui comigo. Eu acho que essa é uma das partes mais gostosas, não sei gente. Não sei, é muito bom receber as coisas, né? Gente, os recebidos de hoje são da Ninh Chic, tá? Eu amo os recebidinhos de lá. Tem até um videozinho que eu já fiz aqui de recebidos, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? E eu já expliquei pra vocês que é uma lojinha online, chinesa, que tem de tudo. Eu tô falando de roupa, até eu tenho filhos pra casa. Eu expliquei muito como funciona a compra nesse outro vídeo, então, vão lá assistir, por favor. Vamos lá, né? Vamos para a parte que interessa. No último vídeo, vocês viram, gente, que eu pedi uma bolsinha e fiquei completamente apaixonada. E lá no site, na parte dos favoritos, eu favoritei um monte de bolsa. Então, dessa vez, eu pedi duas bolsinhas. E a primeira, gente, essa amarelinha aqui, ó, linda. Ela é mais stylezinha assim, pra gente poder roletar. E ela é bem espaçosa, muito linda, meia cor, ela tem de várias cores lá. Linda. Ai. Não, gente, tá? Gente, amei. Regulável, espaçosa. Dá pra carregar bastante coisa, né? Porque a gente gosta de bolsa pra isso, pra carregar bastante coisa. A outra, ela é mais fatizinha, gente. Mais pequenininha. Tem um estilo de corrente parecida com aquela que eu tinha pedido. Linda também, muito delicada, sabe? Escolhi uma cor mais neutra, assim, pra poder combinar mais com os looks que eu tenho aqui, né? Que são nada neutros. E linda também, gente. E o legal é que é super baratinho. Esqueci de falar que eu vou deixar uns valores aqui do lado, beleza? Pra vocês poderem ver. E os links aqui na descrição. Gente, lá também tem saltos lindos. Então, eu resolvi pedir uma que é bem patricinha. Olha isso, gente. Olha esse pedinho na frente. Nossa. Fiquei apaixonada, minha cara. Olha as fotos. Falando em foto, gente. Vou deixar aqui meu Instagram pra vocês me seguirem. O link tá na descrição. Julierre com dois L's. Por favor, tá? Porque meu pai... Ele tinha que escolher um homem desse. Voltando, gente. Eu acho que o salto, ele tem 10 centímetros. Eu experimentei. A sandália é super confortável. No aplicativo, tem tudo na nossa língua. Convertido na nossa moeda, no real. Mas se você abrir aí no seu computador, tem como traduzir facilmente aí no navegador, tá? No Google Chrome. Ou se for lá. Tem as tabelinhas todas lindas lá, bem explicadinhas. Pra você não comprar o salto do tamanho errado, o tênis do tamanho errado, a roupa do tamanho errado. Tá? Mas enfim. Gostei. Se vocês gostaram. Link aqui na descrição. E a última coisa, gente, foi um bikini lindo. Eu vou deixar a foto aqui do modelo pra vocês poderem ver. Esqueci, gente, de mostrar. Eu acho tão legal. É que eles mandam pra gente tudo bem separadinho, tá? As sacolinhas são personalizadas. Então, você vê a atenção aí e o carinho deles. E fica tudo bem especificado na sacola. É como lavar, como cuidar e tal. Então, é uma coisa bem gostosa. Amarela também, que eu tô nessa vibe amarela, né? Que vocês estão fazendo aqui. E a calcinha, tá? Vem com o protetorzinho. É uma coisa que vocês têm que prestar bastante atenção aqui. Nem todas as calcinhas são do estilo brasileiro. Aquelas, sabe? Bem fininhas, do jeito que a gente gosta. Às vezes, elas têm essa parte de trás aqui um pouquinho maior. Porque é um bikini estrangeiro. Eles pensam mais no corpo das mulheres de lá. Né? Que são as japonesas, as chinesas. Eu não sei muito bem. Mas o nosso povo, ele tem o costume de usar os biquininhos bem pequenininhos. E a gente gosta disso, né? Muda pra que ele é isso. E lá já é pensado diferente. Eu, particularmente, eu gostei. Gostei muito no meu corpo. Me deixou muito confortável. É, mas... é isso. A New Chic tá fazendo aniversário. Então, do dia 8 ao dia 28 de outubro, vai ter uma super promoção. Eu vou deixar aqui um link aqui embaixo pra vocês, os meus inscritos e seguidores do Instagram, terem um cupom de desconto de 20%. Então, se joga, arrasa. Tem muita coisa linda lá e muito barata, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vai vir mais um videozinho de recebidos. Se eu já tiver postado, eu vou deixar o link aqui na descrição, então você fica ligado. Tudo fica nessa descrição, meu Deus. Me sigam no Instagram. Dê like aqui nesse vídeo, gente, porque ajuda pra caralho. Ajuda muito mesmo. E... E se inscreva no canal, ative as notificações se você gostou desse vídeo, ok? Beijos e até a próxima.